Vamos dar seguimento ao nosso curso Posicione-se. Como vocês estão acompanhando aqui, eu estou mostrando para vocês todas as principais exchanges do mercado. Eu falando aqui se ela reporta, não reporta, se tem QIC, não tem QIC e a exchange de hoje que nós vamos trazer este conteúdo é a Binance. A Binance foi fundada em 2017 na China, pelo Changpeng Zhao, que atualmente não é mais o CEO da corretora. A sua sede principal saiu da China e foi para o Japão, mas a Binance está espalhada pelo mundo todo. Aliás, hoje ela é a maior exchange do mercado, principalmente em volume de negociação de criptomoedas. Então é por isso que a Binance não poderia ficar de fora do nosso curso. Vamos falar como é que funciona a questão de QIC, tributação e essas coisas. Na Binance vocês vão encontrar a possibilidade de fazer depósitos Fiat, ou seja, depósito de reais. Já vou alertando para vocês que o depósito e saque de Fiat na Binance é reportado. Já as negociações de criptomoedas, compra e venda de criptomoedas que você faz dentro da corretora, não tem reporte, por enquanto. Então sem muita enrolação, vamos conferir o que interessa nesse exchange da Binance. Vem comigo! Bem galera, para criarmos a nossa conta na Binance, você vai acessar o link que está na descrição desse vídeo ou nesse QR Code e vai colocar aqui o seu e-mail. Marca que concorda com os termos, clique em próximo. Você vai receber um código no seu e-mail, copia ele, cola aqui. Agora você vai ter que criar uma senha forte, com 8 a 128 caracteres, contendo pelo menos um número e uma letra maiúscula. Criou a senha, clique em próximo. E a sua conta já está criada, clique em próximo. A Binance de cara vai te pedir o QIC, que é a verificação de documentos, te pedindo para colocar CPF, telefone e outras coisas mais aqui. A coisa mais importante que você tem que fazer agora é proteger a sua conta, vindo aqui, neste boneco de avatar e painel de controle. Aí aqui você vai vir em conta e vai selecionar a opção de segurança. É nessa aba que você vai ativar as configurações de segurança, para que você não tenha a sua conta hackeada. Nesse primeiro item, você pode configurar uma YubiKey ou até mesmo uma Hardware Valet, que sirva como 2FA físico. Nós temos um app de autenticação, que é o Google Authenticator. Vamos clicar em gerenciar, ativar aplicativo do Authenticator. Você vai receber um código no e-mail, copia esse código, cola ele aqui. Agora você vai poder escanear esse negócio com o seu aplicativo. Agora com o seu Google Authenticator, você vai clicar no sinalzinho de mais e vai ler o QR Code. Lendo o QR Code, agora nós temos ali a Binance, vamos clicar em próximo. Vamos pegar o código que está aqui embaixo, 952965 e clicamos em enviar. E agora nós temos uma autenticação de dois fatores via Google Authenticator, ativada. Notem que já está habilitado aqui. Nós já temos uma outra autenticação via e-mail, que é os códigos que nós recebemos via e-mail. Também você pode colocar o seu número de telefone e até mesmo colocar uma senha de acesso. A Binance também conta com segurança avançada, onde você consegue configurar a ID da Apple, um código anti-phishing, que é um e-mail que vem um código que só você e a Binance sabem, para saber se o e-mail é verdadeiro. Aplicativos autorizados, dispositivos também, que você pode gerenciar. Aqui na Binance você também vai ganhar algumas recompensas, como por exemplo um bônus de 20 dólares, por verificar a sua identidade. Outro bônus de 30 dólares, por depositar 10 dólares. E outro bônus de 50 dólares, por fazer trade de 10 dólares. Então agora com a nossa conta verificada, inclusive essa daqui é a minha conta, que tem que fazer a verificação de novo, que eles estão pedindo. Nós vamos depositar criptomoedas, clicando em depositar. A Binance conta com um recurso de depósito de reais. Se você clicar em depositar BRL, você será direcionado para um serviço específico para poder fazer PIX ou TED. Então vamos clicar aqui para mostrar para vocês, quem é que está por trás desse serviço. O mínimo é 10 reais, até aqui 50 mil. Vamos colocar 100 reais. Continuar, gerando PIX. E aqui você pode fazer o depósito via PIX. A empresa que fornece esse serviço é Latam Gateway. Lembrando que como a Binance exige QIC e tem esse serviço de PIX, todo o serviço de PIX, entrada e saída de reais, você terá report. Vamos clicar em depositar de novo. Vamos depositar criptomoedas. Aqui ó, depósito em criptomoedas. Eu vou realizar um depósito em USDT. Vou selecionar uma rede. Nós temos várias redes aqui para USDT. Tron, BSC, Tom, Ethereum, Matik. Eu vou mandar a grana na rede BSC. Vai aparecer o interesse da carteira para você fazer esse depósito. Mas você também pode depositar outras criptomoedas, pesquisando elas pelo nome. Ou buscando aqui ó, colocando na busca. Aí tem Bitcoin, ADA, várias criptomoedas. Então agora pessoal, se eu chegar aqui em cima nesse ícone e ir para a aba de ativos, vocês vão ver que eu tenho o equivalente a 100 dólares. Está aqui ó, 100 USDT, que eu acabei de depositar. E nesse momento eu posso clicar aqui ó, em Trade, Spot. O layout da Binance é normal como o das outras corretoras. Nós temos aqui o livro de ordens. Pessoas vendendo, representado pela cor vermelha. E pessoas comprando, representado pela cor verde. E aqui é o preço do momento. Nós temos o gráfico no meio, nós temos também a lista de criptomoedas. Você pode pesquisar elas aqui. Por exemplo, ADA. Está aqui ó, ADA e todos os pares de ADA Cardano. Quero trocar ADA por USDT. Clico em ADA. E aí vai aparecer aqui a opção de você comprar ela nas caixinhas de compra e na caixinha de venda. Você pode negociar ADA aqui, selecionando a caixinha de limite. Onde você pode negociar tanto para venda quanto para compra, escolhendo um preço. Ou no Market, onde você vai negociar sempre a preço de mercado. E aí nós temos o Stop Limit e outras ferramentas bem bacanas aqui depois. Essas duas coisas aqui é o que interessa. Por exemplo, se eu quero comprar ADA a preço de mercado. Eu deixo selecionado aqui ó, Market Order. E coloco, quero comprar 30 dólares de ADA. ADA, comprar. Agora eu já tenho 78 ADA. E eu posso verificar essas ADAs que eu tenho na minha posse aqui ó, em ativos. Está aqui ó, 78 ADA, 70 dólares. Voltamos para Trade e Spot. Usando o Bitcoin como exemplo, que está agora nesse momento 63,800. Se eu deixar selecionado a limite, eu posso escolher o preço que eu desejo comprar. Por exemplo, eu quero comprar a 62 mil. Quantia. Posso mudar isso aqui. Posso colocar a quantia de Bitcoin que eu desejo comprar. Ou simplesmente dólares. Quero comprar 50 dólares. E já vai preencher automaticamente com a quantia certa aqui ó. Clico em comprar Bitcoin. E aí eu criei uma ordem. Está aqui ó. A ordem criada a limite. Se o Bitcoin cair para 62, compra o equivalente a 50 dólares em Bitcoin. Vamos lá na ADA, que é a cripto que nós temos compradas aqui. ADA, USDT. Agora na parte da venda. Se eu selecionar limite, eu posso escolher o preço. Eu tenho 78 ADA. Vamos lá. Posso botar a quantia. Quero vender 78 ADA a 50 centavos. Isso vai me dar 39 dólares. Clico em vender ADA. E aí acabou criando uma ordem de venda de ADA. E está aqui a minha ordem de compra de Bitcoin. Posso cancelar também ó. Clicando na lixeira, cancela as ordens. Se eu quiser vender esta ADA a preço de mercado, seleciono Market Order. E aí eu coloco a quantia. Quantas ADA? Quero vender 10. Quero vender 30. Quero vender tudo. Então aí eu boto aqui ó no máximo. Vai preencher com todas. Vendo ADA. E agora voltou meus dólares aqui ó. Estou com 100 dólares novamente. Quero sacar a criptomoeda. Vamos usar o exemplo do saque do SDT. Então a gente vem pra cá. Clica aqui ó. Nesse perfil. Ativos. Aí você clica em saque. E vai selecionar a criptomoeda que quer sacar. Bitcoin. Qual cripto você quer sacar aqui ó. Vamos deixar zerado. Dá pra escolher aqui. Ou buscar. Quero sacar ADA. Se eu tiver ADA. Quero sacar DOT. Se eu tiver Polkadot. Quero sacar Ethereum. Mas eu tenho o SDT. 100 dólares aqui. Vou colocar o endereço da carteira que vai receber. E vou selecionar uma rede. Qual a rede? BSC ou PBNB. É ti. Tem várias redes aqui ó. Eu vou pegar a que tiver com menos taxa. BSC. Tá com taxa zero. Seleciona a BSC. Sim. Tenho certeza. Aí eu vou. Posso escolher. Quero sacar 10 dólares. Quero sacar 30. Vou sacar tudo. Máximo. Clico em saque. Confirmo. Continuo aqui. Agora tá pedindo uma PESKey. Eu não tenho essa PESKey. Eu vou fechar. Eu vou usar. Minhas PESKey não estão disponíveis. Então vai pedir o Google Authenticator. E o código do e-mail. Clico no código do e-mail. Coloco esse código. Agora eu vou pegar o do Google Authenticator. E tá realizado o saque. Só aguardando a aprovação. Então é isso galera. Esse daqui foi o vídeo da Binance. Eu espero que você tenha entendido. Se ficou com dúvidas. Coloca nos comentários. Aproveita esse curso. Para esclarecer todas essas dúvidas. No próximo vídeo. Nós vamos conhecer mais uma das corretoras. Que eu utilizo. Que eu considero bacana. Então já foram quantas corretoras? Já foram três até agora com a Binance. Então no próximo vídeo. Vamos conferir a quarta corretora. Para negociação de criptomoedas. E aí